A UFSM anunciou o retorno das atividades presenciais administrativas para seus servidores a partir do dia 1º de outubro. As jornadas de trabalho serão escalonadas em turnos, com 50% dos trabalhadores pela manhã e 50% à tarde. E deverão respeitar as diretrizes estabelecidas no Manual de Biossegurança da Universidade. Servidores com comorbidades e gestantes poderão desempenhar as atividades em regime de trabalho exclusivamente remoto. A decisão do retorno foi tomada, já que a imunização completa com a vacina contra a Covid-19 foi disponibilizada para todos os servidores da Universidade. E aí